Norwich Terrier é um cão pequeno, com uma grande personalidade. Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso canal do YouTube sobre fatos curiosos. Aqui, vamos compartilhar fatos e informações interessantes sobre uma ampla variedade de tópicos, desde ciência e história até cultura pop e entretenimento e também sobre animais. Conheça o Norwich Terrier, uma raça de cachorro pequena, mas poderosa, com uma grande personalidade. Neste vídeo, veremos mais de perto a história do Norwich Terrier, suas características físicas, temperamento e como cuidar adequadamente dessa deliciosa raça. O Norwich Terrier originou-se em Ischanglia, Inglaterra, no final do século XIX. Eles foram criados para caçar ratos e outros pequenos vermes em fazendas e residências. A raça está intimamente relacionada com o Norfolk Terrier, que originalmente também era chamado de Norwich Terrier. O Norwich Terrier foi oficialmente reconhecido como uma raça pelo American Kennel Club em 1936. O Norwich Terrier é uma raça de cachorro pequeno, medindo cerca de 10 polegadas de altura no ombro e pesando entre 10 e 12 libras. Eles têm uma pelagem dura e resistente às intempéries que vêm em uma variedade de cores, incluindo vermelho, trigo, preto e castanho e grisalho. Apesar de seu tamanho pequeno, os Norwich Terrier são conhecidos por suas personalidades agressivas e enérgicas. São cães inteligentes e curiosos que adoram brincar e explorar. Eles também são muito leais aos seus donos e são ótimos companheiros. Quando se trata de cuidar do seu Norwich Terrier, é importante garantir que ele esteja com as vacinas em dia e faça check-ups irregulares de um veterinário. Eles geralmente são cães saudáveis, mas podem ser propensos a certos problemas de saúde, como displasia da anca, alergias e problemas dentários. A pelagem dura do Norwich Terrier requer cuidados regulares para mantê-la em boas condições. Eles devem ser escovados pelo menos uma vez por semana e aparados a cada poucos meses. Também é importante limpar as orelhas e aparar as unhas regularmente. Norwich Terrier são cães inteligentes que estão ansiosos para agradar seus donos. Eles respondem bem a métodos de treinamento de reforço positivo e podem se destacar em obediência, agilidade e outros esportes caninos. Embora os Norwich Terrier sejam cães pequenos, eles têm grandes personalidades e são animais de estimação maravilhosos para famílias e indivíduos. Eles adoram a atenção e adoram fazer parte das atividades diárias de seus donos. Uma coisa a ter em mente ao considerar um Norwich Terrier é o seu forte impulso de presa. Devido ao seu passado como caçadores de ratos, eles podem ter uma tendência a perseguir pequenos animais, como esquilos ou gatos. É importante mantê-los na coleira ou em uma área bem cercada quando estiver fora para evitar acidentes. Os Norwich Terriers podem ser ótimos animais de estimação para a família, especialmente para famílias com crianças mais velhas que entendem como interagir adequadamente com os cães. No entanto, eles podem não ser os mais adequados para famílias com crianças muito pequenas devido ao seu pequeno tamanho e natureza energética. Embora sejam uma raça pequena, os Norwich Terriers ainda requerem exercícios diários e estimulação mental. Uma caminhada diária ou brincadeira em uma área cercada com segurança pode ajudar a mantê-los os felizes e saudáveis. No geral, o Norwich Terrier é uma raça charmosa e espirituosa que certamente trará alegria e entretenimento para qualquer família. Com os devidos cuidados e treinamento, eles podem ser companheiros maravilhosos ao longo da vida. Obrigado por assistir e esperamos que tenha gostado de aprender mais sobre o Norwich Terrier. Se você tiver quaisquer perguntas ou comentários, por favor, deixe-os abaixo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais vídeos informativos sobre cães e outros animais de estimação.